A CIDADE NO BRASIL A Rádio da Gente é a rádio que traz emoção para mim e para a minha família. Eu sou o Piatão Enferno e sou a Rádio da Gente. O Piatão Enferno e sou a Rádio da Gente é a rádio que traz emoção para mim e para a minha família. Do seu cotidiano, da sua família. Vimos seu filho crescer, a sua filha entrar na faculdade e nunca deixamos de ser a rádio que sempre esteve ao seu lado. Aqui a gente informa o que você precisa, te premia com o que você mais sonha e toca aquilo que te emociona. Mas tudo isso vai além entre a gente. Sempre teve um algo mais, um diferencial que faz com que há 20 anos a gente seja líder em audiência. É que a gente ouve você. Somos a sua rádio e assim como você está mudando, a gente está mudando também. Juntos buscamos novidades e nos conectamos. A gente conversa e se entende. É por isso que vai ser muito especial o que faremos agora juntos. Uma Pietã com uma cara mais moderna, mais legal e especial como você. Você será o primeiro a ver essa que é a nossa maior novidade. A nossa nova cara. Moderna, versátil, simples, porém com a nossa personalidade. E queremos saber em primeira mão o que você achou. Gostou? Essa é a marca que construímos juntos e com todo o carinho gostaríamos de te agradecer com um abraço apertado da rádio que está tão perto de você que às vezes você nem percebe. Música Obrigado por nos colocar e nos manter 20 anos em primeiro lugar. O maior sucesso é por sua casa. É uma alegria muito grande, né? De uma marca diferente, de uma droga diferente. E a Pietã crescendo mais ainda. Marcante, né? Que eu tinha vontade de conhecer a Dailton. Que eu acho uma voz tão bonita, romântica. Essa tatuagem já tinha muitos anos. Já tinha jogado a rádio. A paixão. A paixão que eu tive pela essa rádio aí. Dizendo que eu vou botar uma tatuagem da rádio. E vou continuar fazendo todo ano uma tatuagem da rádio. Eu sou apaixonado pela Pietã. No dia das mães. Eu liguei, cadastrei a minha mãe. Minha mãe ganhou um ventilador. No outro dia seguinte, liguei de novo, cadastrei a minha mãe. E ela, o do grupo do Pigo, é uma geladeira. E aí, primeira vez assim, posso te dizer que eu contribuí em dar um presente junto com a Pietã, minha mãe. Esse foi o dia mais importante que marcou na minha vida. A Pietã FM, pra mim, é uma rádio maravilhosa, que não me deixa triste em momento nenhum. É tudo de bom. Quando eu tive o meu menino, aí eu tava escutando o Sérgio Dias. Depois que eu saí da sala, aí o radinho tava, aí eu escutando, aí ele falando. E ali, então, com aquelas músicas, ali uma toia tanto que, entendeu? Pra mim, é indispensável o Sérgio Dias. Me botaram no meu quarto, aí eu tava com o radinho, aí liguei, né? Aí fiquei escutando, aí eles falando aquelas coisas, aí aquilo ali marcou e aquelas músicas. Foi demais, pra mim foi tudo. A Pietã FM é família, né? É muito bom. E as outras não fazem o que a Pietã FM faz. Por isso que ela tá em primeiro lugar. Esse aqui é o nosso maior tesouro. Aqui, coloca e mantém a gente em primeiro lugar. Eu sou o Pietã FM, sou a rádio da gente. Oxê, fica ligado e direto na Pietã. Lá em casa é Pietã. Na casa de meu pai, Pietã. Todo mundo é Pietã. É o dia todo, amanhece o rádio ligado. Eu durmo, ouvindo a rádio, acorda ouvindo a rádio. Rapaz, se tivesse o roteiro realmente pra seguir, não teria feito o sucesso que foi. Não seria tão emocionante se tivesse um roteiro. Diz assim, se emocione no momento tal. Mexeu com a equipe toda. Até o maquiador vou dar maquiagem. E burra, Pietã.